Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Oi, pessoal. É com muito prazer que anunciamos para vocês que chegou em Três Lagoas o maior cartão de descontos do país. Cartão de todos. São quase 5 milhões de famílias. Mais de 300 unidades com descontos nas áreas de saúde, educação e lazer que cabem no seu bolso. Cartão de todos. Bom pra todos. Formamos! 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 Repara todos! Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCL Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCL Negócios. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Oral Unic. Por você, sempre melhor. Cartão de Todos. Rua Elmano Soares 322. Alô, 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 meu povo! Tudo bem? Boa noite, boa tarde, seja bem-vindo. É o Pulseira! Do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Muito prazer. Eu sou o Rudinei Veira, chegando a partir de agora, para te deixar muito bem informado. E não venho só. Fala, Pulseira! Oi! Estamos juntos. Oi! Ô, Rudinei! Hã? Faz favor. Ô, meu caro, muito obrigado. É, Rudinei, é eu, né? Se você perder do meu irmão, você está danado. Água. Água. Que nem Cristiano Ronaldo. Água. Ronaldo. Agora, minha gente, vamos embora, então, começar o nosso Pulseira de Prata de hoje para você. Meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, fica por aqui. Chegou do trabalho agora? Agora, relaxa, dá uma sentada no sofá, fica tranquilão, fica tranquilona, deixa a criançada brincar e se concentra aqui no seu Pulseira de Prata, lembrando que nós estamos também ao vivo pelo Facebook, lá facebook.com.bracultura.tvc e também tem o JP News e também tem aqui, ó, o meu Instagram, arroba Rudinei Veira. Corre lá, me segue no Instagram, vamos bater um papo, trocar uma ideia. Só que pode me seguir, mas puxa a conversa, me chama para conversar, para a gente trocar uma ideia, beleza? Arroba Rudinei Veira. Ou se você preferir, você faz o seguinte, tem aquela ampulhetinha lá embaixo, que é o sistema de busca, aí você coloca lá, Rudinei Veira, mas desse jeito que está escrito aqui, ó, com D mudo, D mudo, tá bom? Arroba Rudinei Veira. Me segue lá para a gente poder bater um papo. Vamos aos destaques do Pulseira de Prata de hoje. De mulher que matou e enterrou a filha em Brasilândia, foi condenada aqui em Três Lagos, a júri popular. Daqui a pouco a matéria completa com a minha querida Adai Oliveira. A polícia conseguiu fechar um entreposto de drogas em Ponta Porã. Veículo da prefeitura acaba se envolvendo aí em um acidente na MS-240. Homem invade hospital e beija a ex-mulher à força. Foi um barraco danado, arranca rabo total lá. Daqui a pouco você vai saber como que acabou isso aí. Casal chega em casa e percebe que alguns utensílios que haviam sido deixados no quintal foram furtados. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Pulseira de Prata. Vem comigo, minha gente. Muito prazer, eu sou o Dinei Veira. Anota esse nome, me segue lá no Instagram e vamos embora com o nosso Pulseira de Prata. Ô, Pulseirinha. Oi. Ó, você tem alguma charadinha para hoje? Qual que é? Fala aí. Boa, boa. O que é, o que é? É, andando só tem um rastro. Parado tem três. É, andando tem um rastro. Deixa um rastro. Deixa um rastro. Parado tem três. Tem três marcas, é isso? É. Três rastros. Andando é um rastro. É. Parado, três rastros. Três rastros. Vai lá, meu povo. Corre lá na nossa live facebook.com.br. Cultura.tvc.jpnews e comenta. O que você acha que é a resposta da charada do Pulseirinha de hoje? Andando tem um rastro. Parado tem três. Tem três. Faça ideia, preciso da ajuda de vocês nessa daí. Derruba ela agora. E olha, minha gente, nesta quarta-feira, na primeira sessão de julgamento de 2022, em Três Lagoas, Emileide Magalhães, que foi a júri popular, acabou sendo sentenciada à prisão por matar a própria filha de apenas 10 anos. Esse caso aconteceu em 2020 na cidade de Brasilândia, mas o julgamento foi aqui em Três Lagoas. O julgamento aconteceria em Brasilândia, mas foi transferido para a primeira vara criminal de Três Lagoas pela grande repercussão. O julgamento foi transmitido ao vivo pela internet no canal do YouTube da vara criminal de Três Lagoas. O crime aconteceu no dia 21 de março de 2020. Na época, Emileide Magalhães procurou a polícia para relatar que havia matado e enterrado a própria filha em uma cova rasa de cabeça para baixo, às margens da estrada MS 040. Emileide cometeu o crime após a vítima, Gabriele Magalhães, relatar que estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto. Por não acreditar na filha, Emileide quis resolver a situação com um crime brutal e pediu ajuda do filho mais velho, de 13 anos, que presenciou parte da sessão de tortura até o momento em que a irmã foi enterrada, ainda viva, e gritava por socorro. Em seu depoimento, Natan, o irmão que viu Gabriele apanhar e ajudou a enterrá-la, disse que a mãe a ameaçou de morte quando ela relatou que estava sendo abusada. A última vez agora, antes dela, minha mãe teve com medo do homicídio, ela já estava uma semana em casa, no quarto, falou, mãe, o que foi? O que foi ela? Aí deu um dia antes, ela falou que a mãe saiu e foi abusada. Aí a mãe falou assim que ela ia morrer. Depois eu tive a chave de carro, que eu queria para a mãe apertar a roda, só que a minha mulher agora. Eu falei, não, não quero fazer isso, não, não, agora você vai porque você já está no meio. Aí eu fiquei com medo de me matar também, ela estava com a chave de vitamina a mão. Aquela chave que eu estou mostrando, foi. Quando você se passasse, aí ela pegou a mão e eu peguei as pernas. A sessão de julgamento teve a duração de sete horas. Emileide Magalhães foi condenada a 39 anos de prisão por homicídio quadruplamente qualificado. Em seu depoimento, ela disse que no dia do crime não estava em seu estado normal e que pouco se lembrava do que havia acontecido. A senhora disse que não sabia o que tinha acontecido na casa porque o comportamento dele na frente da senhora era diferente. Foi isso que a senhora disse ou eu ouvi mal? Se a senhora disse isso e não sabia dos abusos, por que a senhora matou a sua filha enterrada, asfixiada, porque ela avisou que estava sendo abusada? Não sei de falar. Tá certo. Emileide também foi condenada por corrupção de menor, comunicação falsa do crime e ocultação de cadáver. O júri foi unânime na condenação. À frente da sessão de julgamento esteve o juiz Rodrigo Pedrini. O promotor Luciano Lara trabalhou na acusação da ré. Na defesa esteve o defensor público Daniel Farmágio. Quanta monstruosidade, né? Curiosidade, frieza de uma mãe, repito, de uma mãe, uma mulher que deveria cuidar, zelar, educar, afastar essa criança dos perigos, mas não. Ela optou pelo caminho mais cruel, mais brutal. O crime bárbaro, chocante e que deixou toda a sociedade sul-matogrossense estarecida, mas do Brasil inteiro, porque todo mundo que teve acesso, de alguma forma, a essa notícia, a essa informação dessa mulher que teve a coragem, a crueldade, não vou nem dizer coragem, a crueldade de matar a própria filha de uma menina de 10 anos que estava sendo estuprada pelo padrasto. Todo mundo que viu isso ficou assim sem entender, sem saber o que levou uma mulher a fazer isso com a sua prole, com a sua filha. 39 anos e 8 meses. Essa foi a condenação. Eu já disse ontem e repito aqui, eu só desejo de verdade, como cidadão profissional, pai, qualquer outra pessoa, que cada segundo desses 39 anos e 8 meses, você, Emileide Magalhães, fique presa atrás das grades e que cada segundo da sua vida você pense no que você fez, na crueldade. Até que enfim, até aqui pelo menos, a justiça dos homens está sendo feita. Mas a sua condenação não vai terminar aqui não, tá? Porque um crime brutal como esse é imperdoável. Imperdoável. Não só na terra, não só nesse plano que nós estamos aqui. A justiça divina não falha também não. Vamos pra Campo Grande agora, direto da rádio CBN, com Edu Suede, porque foram apreendidos aí mais de 920 quilos de maconha em Ponta Porã. O DOF, Departamento de Operações de Fronteira, apreendeu na tarde desta quarta-feira, em uma casa no bairro Granja, em Ponta Porã, 923 quilos de maconha. Na ação, ninguém foi preso. Os policiais faziam um patrulhamento na área urbana do município quando receberam uma informação anônima que uma casa estava sendo utilizada naquele bairro como estoque para traficantes. No local, foi informado que um carro com placas paraguaias havia acabado de deixar o imóvel. No interior da residência, que estava sem ocupantes, foram encontrados diversos fardos de maconha. Rondas foram feitas naquela região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A droga é avaliada em quase R$ 1,4 milhão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. A ação envolve os policiais do DOF, dentro da Operação Oros, em parceria com a Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça. Parabéns à polícia, ao Departamento da Fronteira, que faz esse policiamento na fronteira do Brasil com o Paraguai. É um trabalho de inteligência, de investigação, mas também de muita ação, né? É um departamento que trabalha bastante, trabalha muito ali junto com a PM e também a Polícia Civil, né? Todas as outras polícias para também dar uma apaziguada no tráfico de drogas e também na guerra entre facções que acontece ali na região de Ponta Porã e Pedro Rã Cabaleiro, né? E olha, o veículo da Prefeitura acabou se envolvendo em um acidente na MS-240. Vamos ver. Olá, Rude! Olá a todos que acompanham o Pulseiro de Prata. Uma caminhonete Ranger da Prefeitura ficou danificada após atingir um boi na MS-240 sentido a inocência. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do veículo, o homem de 59 anos, informou que trafegava na MS-240 sentido Paranaíba a inocência com a caminhonete Ranger por volta da meia-noite e meia de hoje. Momento em que, ao aproximar do quilômetro 45, um outro veículo vinha no sentido contrário. Ambos abaixaram as luzes para realizar o cruzamento e um boi atravessou na frente da caminhonete, batendo no lado do motorista, causando danos no veículo, acionando os airbags. O animal passou por cima do outro veículo, caindo do outro lado da pista. A picape saiu para o lado de fora da rodovia e o condutor, por sorte, conseguiu retornar para a pista. Na hora do acidente, o motorista foi socorrido por usuários da via. A polícia identificou uma marca do animal que pode ajudar a localizar o seu proprietário. Pois é, né, meu povo? Não tem jeito, tem que tomar cuidado com os animais na pista. E tem que identificar também, nesse caso, o proprietário, tá? Porque ele acaba sendo responsável por esse acidente. Porque o animal não anda sozinho aí, né? Não deveria ir, pelo menos. E muito menos em beira de estrada. Então, a partir de agora, o trabalho é identificar o proprietário e responsabilizá-lo por esse acidente aí que poderia ter sido ainda pior. Poderia ter sido uma baita tragédia. A gente sabe que animal na estrada pode, causa, né, grandes acidentes. Infelizmente, muitas tragédias acabam acontecendo dessa forma. Por isso que tem que identificar o proprietário e também puni-lo para ver se ele toma vergonha e começa a cuidar de forma correta aí desses animais. Ô, Pulseirinha! Oi! Olha, a gente tem que ir para o intervalo, mas antes... Fala comigo! Charadinha! Charadinha para a galera! O que é, o que é? Andando faz um rato, parado faz três. Então, deixa eu ver se a galera já está respondendo aqui na nossa live. Antes de qualquer coisa, vamos mandar um abraço para o pessoal que está assistindo a gente aqui também no Facebook. Tem muita gente que assiste a gente pelo Facebook. Meu povo, não esquece de compartilhar, tá bom? Dá essa moral, compartilha a nossa live para ajudar a divulgar também as notícias e informações aqui da nossa região. Olha, a Fabiola Dias está mandando boa tarde para a gente aqui. Muito obrigado, uma ótima tarde para você também. A Maria Regina dos Santos. Boa tarde, Rude! Boa tarde, minha querida! Um abraço apertado para você. Valeu, de coração! A Tatá Queiroz também está aqui. O Luiz Carlos e a Luciana. A Zilda Elísia. O Adelino Silva também. Aguimar Alves também está aqui com a gente. Nilson Martim. Maria Fátima. E, logicamente, à medida que o programa for passando e vocês forem comentando aqui na nossa live, eu sempre vou lendo aqui os comentários. Então, não esqueçam de comentar lá. Manda um alô, manda um beijo, manda um abraço. Quer mandar um abraço para alguém? Pode comentar também, que a gente lê. Aqui, ó, Sara Saron está mandando boa noite. Muito obrigado, Sarinha. Boa tarde, Sarão! A Elaine Cristina Bezerra. Boa tarde, Rude! Boa tarde, Pulseirinha! Boa tarde! A Gelva Aparecida também está por aqui. Ai, Gelva! É, e a Gelva está... Inclusive, ela disse o seguinte. Boa tarde, Rude! Boa tarde, Pulseirinha! E ela já está respondendo aqui, hein? Eu gostei da resposta da Gelva. Você gostou? Também gostei aqui da resposta da Elaine. Eba! Faz a charadinha que daqui a pouco eu vou ler a resposta dela. Como que é, Pulseirinha? Então, quando acertar aí, não esquece, hein? Qual que é aí? Fala aí, fala aí. E é o quê? Antônio tem um rastro, parada três. Eu gostei, porque... Eita, o celular caiu no chão. Meu Deus do céu. O que é isso? Caiu no chão o celular. Esse aí fez um rastro. É, esse foi só um rastro. Meu Deus do céu, não quero nem olhar. Ele caiu... Aqui na dois, aqui, ó. Ele caiu com a cara para o chão. Meu Deus do céu, não quero nem ver. Não quero nem ver. Eu vou até para o intervalo agora, depois eu vejo. Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Para valorizar a sua beleza, para resgatar a sua autoestima, para evidenciar o melhor em você. Participe da transformação do programa A Casa é Sua e resgate o que há de melhor em você. Apoio, Salão MG, beleza e estética. Fitocá Cosméticos. Tacata, calçados e confecções. Dona Onça Cosméticos. Morena Flor Store. Moda Feminina. Outlet Lingerie. Transformação. Mais uma promoção Cultura FM e TVC HD. Cultura e TVC. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Autoposto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Se crede, gente que coopera cresce. RCN Notícias. Oi pessoal, é com muito prazer que anunciamos pra vocês que chegou em Três Lagoas o maior cartão de descontos do país. Cartão de todos, são quase 5 milhões de famílias. Mais de 300 unidades com descontos nas áreas de saúde, educação e lazer que cabem no seu bolso. Cartão de todos, bom pra todos. Eu vou voltar do seguinte, vem aqui na 1. Eu hoje fui durante, no intervalo, vocês não sabem tudo que acontece aqui nesse programa. Intervalo aqui é demais. Diretor. Oi. Tá me ouvindo? É. É... Recebi um... Gente, vou confidenciar. Pulseirinha tá de prova, né pulseirinha? Correto, comigo mesmo. Pode mostrar aqui na hora. Pulseirinha tá de... Eu recebi ou não recebi uma homenagem na hora do intervalo? Oi, é bonito, hein? Gostou, né? Gostei. É tio, primo e irmão, tá todo bonito. Ó, põe aqui a homenagem que eu recebi hoje do meu diretor, do Matheus, do Lucas Casasco. Se honra o Dinei, já incomoda muita gente. Agora, imagina isso tudo. Adeusinho, obrigado pela homenagem. Ó, meu coração nesse momento está pulando de alegria. Agradece ao Lucas também. Quem foi que fez? Quem foi que produziu? Quem foi que perdeu o dia fazendo essa arte? Não, para que foi só isso, sério. Foi rápido assim. Não, pô, que isso. Uma arte dessa aqui levou, no mínimo, um mês para ser feito. Agradeço demais o meu time, a minha produção, ao diretor Matheus, ao nosso DJ sonoplasta, barra engenheiro, Lucas Casasco. Por esse momento de alegria que me proporcionaram. Eu não sabia de verdade que o amor de vocês por mim era tão grande assim. E eu fiquei sabendo até, minha gente, que eles imprimiram isso em um banner gigantesco, de tamanho real, ou maior até, tipo, de dois por dois. E cada um vai colocar na parede do quarto essa foto para poder dormir à noite, olhando para o Rudinei. A vocês dois, meu abraço fraterno, amoroso. E quero dizer que é por essas e outras que eu amo trabalhar nessa empresa. Por tantas demonstrações de carinho. Vamos trabalhar de verdade? Vamos parar de sacanagem? Olha, mas, gente, um 13 Lagoense, infelizmente, pediu um empréstimo pela internet e acabou tomando um baita de um prejuízo. O empréstimo era para ser de R$ 8 mil. E aí, pelo aplicativo, a pessoa acabou perdendo. Queria emprestar R$ 8 mil e acabou perdendo quase R$ 3 mil. Olá, Rudi. Boa noite a você, a toda audiência do programa Pulseira de Prata. Rudi, este é um daqueles casos em que um possível desespero pode causar a perda de dinheiro. Neste caso, conforme consta no boletim de ocorrência, a vítima moradora aqui de Três Lagoas fez uma pesquisa por uma instituição bancária. E após essa pesquisa, ela baixou o aplicativo no seu celular e, a partir daí, através do contato que estava no aplicativo, começou a conversar com um suposto atendente do banco. O telefone, com o DDD, como na maioria dos casos, é da região de São Paulo, capital. E após essas conversas, foi oferecido à vítima o valor de R$ 8 mil para empréstimo. Ela topou fazer, forneceu alguns documentos, mas, para que o empréstimo fosse liberado, o suposto atendente pediu que a vítima fizesse algumas transferências bancárias. E, nesse montante, somando todas as transferências que a vítima fez, acreditando que receberia o reembolso e, depois, o empréstimo no valor de R$ 8 mil, a vítima acabou perdendo R$ 2.470. Após alguns dias, percebendo que o empréstimo não caiu na sua conta e nem mesmo o reembolso que havia sido prometido, ela procurou a delegacia para fazer a queixa e o registro do boletim de ocorrência. Bom, bem frisado pela DAE, que é mais um momento de desespero, mas é aquela boa oportunidade para o bandido, né? É aquela oportunidade que o ladrão só está à espreita, só esperando. E ele sabe, quando ele começa a conversar com a vítima, ele entende o grau de desespero, da necessidade. E, ali, numa conversa, ele vai envolvendo, vai engrupindo e, até que, infelizmente, a pessoa acaba caindo na lábia desses estelionatários. Agora, é só você fazer uma observação muito rápida, muito rasa, para você entender que isso não passa de um golpe. Qual, é uma pergunta só, qual instituição financeira vai, primeiramente, pedir o dinheiro para te emprestar dinheiro? Não faz sentido, correto? Primeiro, você toma dinheiro emprestado para, depois, você começar a pagar. É assim que as instituições trabalham. Nenhuma instituição financeira vai pedir, primeiro, uma garantia financeira, nesse caso, um depósito de quase R$2.500,00, para depois poder te emprestar. Acaba não fazendo sentido. É a mesma coisa que eu chegar para você, ó, me dá R$3.000,00 aí, que eu vou te emprestar R$2.000,00. Me dá, primeiro, R$3.000,00, e aí, eu já te empresto R$2.000,00. Você está entendendo como não faz sentido? Lógico, eu não estou aqui para julgar a vítima. Pelo contrário, a vítima nunca tem culpa. Geralmente, quem tem culpa, na minha opinião, é o bandido, é o ladrão, é o estelionatário. Mas são questionamentos que devem ser feitos no momento da aquisição de qualquer bem, qualquer empréstimo, qualquer outro serviço. A conversa do bandido, na maioria das vezes, é envolvente. Então, a gente tem que ser mais malandro que o malandro. Meu gente, para você que está acompanhando aí o Pulseira de Prato, uma excelente noite para você. Meu muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não esquece, hein? Estamos ao vivo também pelo facebook.com.br Cultura TVC e também JP News. São duas páginas no Facebook que nós transmitimos ao vivo aqui o nosso Pulseira de Prato. E lembrando que tem aquela charadinha, já tradicional, do Pulseirinha, que hoje é, quando está andando faz um gastro, quando está parado deixa três. Qual a resposta? Corre lá no Facebook, para a gente saber a resposta, a gente descobrir todos juntos. Calma, calma. Olha, um homem invadiu o hospital aqui em Três Lagoas, partiu para cima da ex e tentou beijá-la à força. Vamos ver o que história é essa. Na noite desta quarta-feira, duas mulheres foram até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra um homem de 40 anos por importunação sexual e também por violência doméstica. Uma mulher de 43 anos que foi casada com um homem de 40 anos e acabou o casamento, começou um novo relacionamento. E na noite de ontem, ela e a nova namorada foram até o hospital auxiliadora, aonde foram passar por atendimentos. Ela e a namorada, de 32 anos, acabaram surpreendidas pelo homem de 40 anos que invadiu a unidade e tentou beijar à força a ex-mulher de 43 anos. A mulher tentou se esquivar e na ânsia de beijar a mulher à força, o homem acabou rasgando a máscara dela e causando alguns hematomas ali na parte do lábio. A namorada dela, pensando na segurança dela para poder continuar no hospital, foi até o carro. Buscaram a máscara. O homem seguiu a atual namorada da ex-mulher e lá, do lado de fora, começou a ameaçar a mulher. Primeiro, com o braço, ele pressionou a mulher contra um carro e disse Sua lésbica, você roubou a minha família, você vai pagar caro por isso, eu vou te matar. Temendo pela vida, a mulher voltou rapidamente para a unidade hospitalar e chamou a polícia militar, que foi até o local, fez rondas, mas não encontrou o autor. As duas foram até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e registraram o boletim de ocorrência. A mulher, de 32 anos, registrou o boletim por lesão corporal contra o homem de 40 anos. Já a mulher, de 43 anos, que foi casada com o autor, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e também por importunação sexual. Agora, ela espera que a justiça conceda a ela uma medida protetiva para manter o autor afastado dela e assim ela e a namorada conseguirem ter um momento de paz e poderem conseguir seguir a vida juntas. Essa frase não faz sentido nenhum para mim, sabia? Essa frase do camarada chegar para, no caso agora, a namorada da ex dele e dizer você roubou a minha família, você roubou a minha esposa. Em algum momento ela entrou, ela invadiu a sua casa, um punhal na mão, um revólver, qualquer coisa, botou na cabeça da sua mulher e falou, venha comigo. Ah, acredito que não, né? Então ninguém roubou ninguém. A sua esposa optou, escolheu, quis seguir outros caminhos, não deu mais certo o relacionamento e vida que segue para ambos, para o homem e para a mulher. Vida que segue. Ninguém é obrigado a viver com alguém que não sente mais nada, que não gosta, que não ama. Ninguém é obrigado a viver com ninguém. Cada um sabe de si, cada um sabe do que quer para a vida. Então, se eu pudesse te dar um conselho, se quiser ouvir também, se não quiser, faça o que quiser da vida. Obrigado, segue seu rumo, cara, esquece, sabe? Arruma outra, seja feliz. Ah, ex? Vai ser ex. Envolve mais. Agora, filho não, tá? Se o casal tem filho, eu sempre falo, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. O compromisso com os filhos permanece inabalável. Filho é filho para o resto da vida. Amor, carinho, afeto, educação, isso tudo, isso não acaba. O compromisso com a criança não acaba, não termina. Agora, caia esposa, caia ex, deixa que viva a vida dela. Viva a sua, arrume outra. Ou não, ou fique sozinho também, se ame, se valorize. Mas segue seu rumo. Aí agora, vai ficar com esse registro, né? No seu nome. Vai ficar com fama de homem que bate mulher, que agrite mulher. Pra quê? Pra nada. Sem sentido. Sem finalidade. Então, só se você passar, parar cinco minutinhos para pensar bem, você vai ver que é tempo perdido fazer isso aí. Parabéns. Presta atenção, minha gente, coloca aqui pra mim panorama, materiais para construção, porque sem dúvida nenhuma, essa é a melhor opção pra você que tá querendo construir, reformar ou só mesmo uma manutenção básica aí na sua casa. Panorama, materiais para construção, a opção ideal para a sua reforma, construção, tudo onde você encontra tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando toda a sofisticação que a sua obra merece. Panorama, materiais para construção, minha gente, tem os melhores preços, as melhores condições de pagamento e você encontra tudo o que você precisa em um só lugar. Sabe onde fica o panorama, materiais para construção? Não sabe não? Deixa que eu te conto. Ali na Capitão Olinto Mancini, 3770. Repito, Capitão Olinto Mancini, 3770. Agora, se você quer ligar antes, às vezes pra tirar alguma dúvida, pra fazer aí algum orçamento, você pode ligar também. 3521-1684, 3521-1684. Esse número é o contato direto lá da Panorama Materiais para Construção. Você vai ser muito bem atendido pessoalmente e também por telefone. Ligue e converse com todos os nossos atendentes. 3521-1684. Panorama, materiais para construção, minha gente. É onde você vai encontrar tudo o que a sua obra precisa, ou melhor, tudo o que você precisa pra deixar a sua casa linda do jeito que você quer, do jeito que você sempre sonhou. Panorama, materiais para construção, é o parceiro ideal para a sua obra. Não perca tempo, vá lá conhecer, vá lá conferir, vá lá comprar tudo o que você precisa. Preço pequenininho, forma de pagamento, a perder de vista, do jeito que cabe no seu bolso. É negociação direto com o proprietário, se for o caso. Mas não perca tempo, vá lá. Panorama, materiais para construção. É a opção certa, sem dúvida nenhuma. Gente, um casal chegou do trabalho pela manhã e percebeu que objetos que ficavam no quintal da residência haviam sido levados embora por um ladrão. Ai, ai, ai. Este caso, Rúdi, aconteceu aqui no bairro Jardim Alvorada. Após uma noite de trabalho, o casal chegou em casa pela manhã e deram falta de alguns objetos que estavam no quintal da casa deles. Entre eles, um chuveiro novo, algumas panelas e outros utensílios de cozinha e também algumas ferramentas. Como a residência não possui câmera de monitoramento interno, não se sabe dizer se foi uma ou mais pessoas que cometeram este furto. Não há relatos e testemunhas também de vizinhos que ouviram, ouviram também a prática do furto durante a madrugada. Não havia sinais de arrombamento do portão, provavelmente o ladrão ou ladrões pularam o muro e também não havia sinais de arrombamento em nenhuma das portas, nem da frente e também nem da parte de trás da residência para que os ladrões ou ladrão pudesse tentar ter acesso a parte interna. Diante da falta desses objetos, o casal procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Valeu, Dá, é a nossa querida patrulheira que está sempre rodando a cidade aí atrás da notícia e da informação. Ô, Pulseirinha, manda abraço aqui para João Paulo e Ana Luíza. Um abraço, João Paulo e Ana Luíza. Tercides Benites. Um abraço, Tercides Benites. Também Dani Tozzetti. Boa tarde, Rudinei Pulseirinha. Abraço. Ercília Ribeiro também está aqui mandando boa tarde. Abraço. A Maria Regina dos Santos também está mandando boa tarde. Boa tarde, Maria Regina. Um abraço, Pulseirinha. E atenção, atenção, você que ainda não sabe, eu vou te dizer. O pessoal está aqui querendo acertar a charadinha do Pulseirinha. Ó, a Sara Sarão perdeu, Playboy. Aceita que dói menos. Ô, Sara, ô, Sara. A Sara é 10. A Elayne Cristina Bezerra está por aqui. Ô, Elayne, a gente está sem o WhatsApp no Pulseira de Prata, tá bom? Mas pode mandar a mensagem aí, que a gente está só sem o WhatsApp aqui, mas pode mandar a mensagem, que em outro momento a gente vê. Mas só no Pulseira, no TVC a gente sempre está acompanhando lá as mensagens, tá bom? Pode, tá. É, que mais aqui, ó. Ô, Pulseirinha. Oi. Presta bem atenção. Géuva Aparecida respondeu. Quem mais a... Deixa eu ver. Sara Sarão. A Sara Sarão também respondeu. Deixa eu ver se tem mais gente aqui que respondendo. E eu gostei da resposta, acho que faz todo sentido. Vamos ver, Adé, vamos ver. A Géuva, a Elayne. A Elayne também, Cristina Bezerra já respondeu. Respondeu também, né? A Elayne diz aqui, ó, carriola ou, e a Sara Sarão também, a Géuva, disse carrinho de mão. Mas é a mesma coisa, né? Carriola, carrinho de mão. Diretor, cuidado, hein? E aí? Atenção, Pulseirinha. Um, dois, três. É carrinho de mão? É carriola? Acertaram! Ó, o diretor não põe nem as palmas lá. É, agora colocou. Parabéns. E aí, gente, eu vou por intervalo, tá? Fazer rapidinho. Já, já eu volto com muito mais pra você aqui no seu Pulseira de Prata. Não saia daí! Pulseira de Prata Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCL Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCL Negócios. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração. Através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes. Com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Pulseira de prata É minha gente, uma adolescente foi apreendida ao ser flagrada conduzindo uma motocicleta, mas ela não estava muito bem. Não, ela estava aqui ó. É pedida? Estava chumbregada. Vamos ver. Olha, o fato aconteceu na noite de ontem, quarta-feira. A jovem zigzagueava conduzindo a motocicleta na via com o seu pai na garupa. Foi abordada pelos policiais que a prenderam e a levaram para a delegacia de polícia civil, juntamente com sua mãe, proprietária da motocicleta. Segundo a ocorrência durante o patrulhamento ostensivo pelo bairro Daniel 5, por volta das 17 horas de ontem, os policiais avistaram um adolescente conduzindo uma motocicleta pela rua Braulina Rosa da Conceição. A jovem seguia em zigzague pela rua, cortando giro em sua moto. Os policiais conseguiram abordar a jovem na frente de sua residência e seu pai se encontrava na garupa da moto. Durante a abordagem, o pai da adolescente abriu o compartimento da motoneta e retirou oito garrafas cheias de cervejas. A jovem, de 17 anos, disse aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica durante o dia. Assim, ela foi apreendida por dirigir embriagada e sua mãe, proprietária da motocicleta, foi detida por entregar o seu veículo para sua filha dirigir em via pública. Ambas foram levadas para a delegacia de polícia civil e vão aí prestar esclarecimento. Com certeza, essa mãe vai responder aí por entregar o veículo a menor de idade. Por hoje é só de Paranaíba, Jean Martins. Obrigado, Jean. A menina ainda estava dando um grau, então. Estava só no grau, dando um randandã. Ah, tomar vergonha na cara. Também essa mãe, né? Essa mãe que é responsável aí, pelo amor de Deus, né? Que exemplo a senhora está dando para sua filha aí, minha senhora? E o pai, a dona da moto era mãe, o pai na garupa. Tá tudo errado, mas... Tudo cagado. Tudo família. Pelo amor de Deus. Peço. Mas... Eu estou falando que está tudo errado, cara. Está tudo invertido nesse mundo. Está tudo errado. No meu tempo, se eu empinasse a bicicleta, meu pai tacava o chinelo lá dentro de casa. Acertava na boca. Vamos falar da promoção, que já é sucesso em todo o canteiro de obra? É isso mesmo. Churrascão na obra. Churrascão na obra, minha gente. É a promoção que está fazendo o maior sucesso. E você pode, quem sabe, receber a nossa equipe aí na sua obra, viu? O oferecimento Porto de Areia Nova Esperança, ali na Clodoaldo Garcia, 3.173, saída já para Campo Grande. Dubai Conveniência também está com a gente nessa, na Avenida Filinto Miller, 1684, 1684, colado ali com a tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções, Avenida Clodoaldo Garcia, saída para Campo Grande. Tietê Materiais para Construção, na Avenida Clodoaldo Garcia, 517. Construa o Luz Mix, na Egidio Tomé, sem número, lote 15. Apoio, Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Para maiores informações, acesse a aba de promoções na página do JP News, no portal rcn67.com.br. Churrascão na obra, minha gente! E é dessa forma, então, que nós vamos encerrando o Pulseira de Prata de hoje, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, agradecendo você, do outro lado, por estar sempre com a gente no canal 13.1, no Facebook, sempre acompanhando a gente também nas redes sociais. Pulseirinha, valeu! Valeu, Lúdi! Bom descanso! Tchau, meu gente, até amanhã! De Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Oral Unic, por você, sempre melhor. Cartão de todos, Rua Elmano Soares 322. Nosso...